Muito bom dia amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Hoje é dia 8 de abril de 2022, agora são 11 horas e 50 minutos. Eu estou aqui no local do experimento do nosso TCC. TCC em agronomia, aqui junto com os colegas que vocês estão vendo lá atrás, estão plantando milho. Nós estamos com 13 variedades de milho diferentes para que a gente possa fazer esse experimento. Aqui através de blocos casualizados, a gente fez o sorteio direitinho e hoje já fizemos a adubação. Como vocês podem ver aqui as sementes, com espaçamento de 0,25 e entre linhas 70 centímetros. Entre linhas e espaçamento de um pé para o outro 0,25 centímetros. Então nós estamos aqui nesse experimento. Com esse primeiro TCC a gente espera bons resultados para que a gente possa apresentar o nosso TCC. São cinco estudantes de agronomia que estão fazendo esse trabalho e pretendemos, se Deus quiser, ter resultados. E aqui a gente é um ambiente onde nós vamos convidar também os produtores aqui da região para que eles possam verificar o resultado desses produtos. São 13 variedades, então dá para a gente ter uma noção correta de como se comportam essas variedades de milho plantadas sob um regime tecnológico. E a gente espera bons resultados. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Obrigado por se inscrever em nosso canal, compartilhar. E nós vamos colocando aqui os resultados na medida que as coisas vão acontecendo. A gente vai fazer todo o acompanhamento e passando para vocês, para que vocês tenham aí um conhecimento. Aqui é uma região árida, né? Mas porém vai ser irrigado, né? Aqui nós temos um sistema de irrigação e vamos ver o comportamento dessas 13 variedades de milho. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.